Aí pessoal, 5 da manhã, 6 da manhã, já está em serviço aqui, vou retornar aqui, já está começando a preparação do serviço, 6 da manhã, nessa terça-feira, o serviço já começou. Bom dia, aqui na PE15, é um dia de serviço, já estão botando material para fazer o calçamento dessa área daqui, esse pedaço aqui, esse calçado, esse contorno. Vai ser feito... Esse aqui é um retorno. Aqui na PE15. A obra vai continuar para lá, essas casas aqui tudinho vão sair, estão arrancando as casas, isso é uma canaleta. Essas casas tudinho estão na pista, vão sair tudinho. PE15 ali, vai passar por um viaduto ali por cima. Essas casas tudinho vão ser demolidas. Para demolição. Tudo é casa que vai ser demolida, está no caminho da estrada. As casas estão tudo já marcadas para ser demolidas. A máquina já veio aí, olha. E a obra aqui começa cedo. 6 da manhã. Está tudo em ação. Novo zerado. É a Globo, é. É o Globo beleza. Se está no Big Brother. É. É Power Shopping. E aí, pessoal. Bom dia. Bom dia. Estamos aqui na obra da... Segunda Perimetral. Norte. Continua o trabalho. Só tenta estar espalhando agora o Saibro. O material aí. Para começar... Começar o pavimentação. Os moradores passando aqui, olha. Os moradores vindo trabalhar, saindo para trabalhar. Os moradores aqui da comunidade, da área. Mais um dia de trabalho. Um dia de trabalho. Um dia de trabalho. Está por aqui, pessoal. Aqui faz imagens. Aqui na segunda perimetral. e pela atividade. Bom dia!